Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a estratégia do gás na nova atualização do Free Fire. Pois é, chegou a nova temporada, ainda um dia desse, estamos apenas aí no quarto dia de temporada e do nada ganha ralança a nova atualização. E cara, a estratégia do gás agora foi nerfada de novo. O gás tá dando muito dano, será que é ofício? Será que não dá de fazer? Tem sim como fazer se você fizer. É, essa foi pelo menos uma coisa que eu vou te falar que você precisa tá fazendo pra ainda dar certo. Ah, e outra coisa que você precisa, bota essa combinação, pausa o vídeo, pega essa combinação e roda pra prática. Quem tá falando com o game, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. Tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz, tem um programa de afiliado. Onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Uma coisa que eu recomendo muito que você faça pra fazer a estratégia do gás agora nessa nova atualização é pegar sempre o seu mapa do tesouro, beleza? Porque ele já vai te dar muito item bom pra você se proteger e principalmente pra você poder lootear, rapaz. Porque você, por incrível que pareça você precisa de loot pra poder lootear seguro, né? Porque se não, ninguém vai deixar você lootear no jogo mais. Beleza, ó. O Pig já tá, né? Naquele nível. Mas bora lá pra Shippard. Porque, presta atenção, Shippard já tá no gás. E a gente já vai ligar a estratégia, beleza? Isso tudo, depois de você ter botado, claro, a combinação, né? Aquela combinação é muito importante, beleza? Se você não botar aquela combinação, meu amigo, que eu te mostrei lá no começo, eu acho que fica muito difícil pra você se dar bem, beleza? Nesse gás da nova atualização, porque as coisas... Realmente, o bicho tá pecando, meu. Essa nova atualização aqui no gás, beleza? Olha, é o seguinte, né? Eu vou ali naquele mapa do tesouro, porque tá bem pertinho. Mas o que você tem que fazer, cara? Você tem que ficar lootear no gás. Claro, você vai ficar no gás, né? Pra fazer a estratégia do gás, mas não tão longe da safe, beleza? Porque daqui a pouco eu vou te explicar o porquê disso, beleza? Só tô torcendo pro Pig voltar aqui, mas... O Pig dejeita aí uma hora, se ajeita aí e vai dar certo. Olha aí, ó. Se ajeitou, tomara que nunca mais que une, beleza? Se Deus quiser, o Pig vai colaborar aqui nessa partida. Eu vi lá o seguinte. Então, ó, pega a dica, meu irmão. Porque aqui, ó, você já tem que se inscrever. Porque as dicas aqui são em primeira mão, beleza? Saiu atualização, saiu temporada nova. É, meu irmão, a gente tá cobrindo tudo aqui. Tô testando, jogando igual doido pra te mostrar quais são... Quais são as melhores estratégias novas, melhores que você deve fazer. O que você não deve mais fazer, beleza? O que tá funcionando, o que não tá mais. Isso tudo você descobre aqui no canal. Então, se inscreve, ativa o sino pra não perder nenhum dos vídeos. Como é essa temporada, tamo, né, puxando aí no canal. Tá tendo dois vídeos por dia, um 12,5 e outro 18,6. Beleza, desculpa aí se ficou muito intérdito pra você ouvir aí, né? A minha perdição aqui, né, cara? Minha medigagem de se inscrever, beleza? Pode seguir aqui, ó. Porque o gás tá chegando. Então, você vai luteando tranquilo. Sempre foco em kit. Mais do que nunca, beleza? Mais do que nunca, você tem que ter mais kit ainda. Se 10 kit era o suficiente, não é mais. Pega uns 15, beleza? Porque o bicho agora tá pegando. Cara, ontem, né? Ontem que foi o dia que ainda tinha a velha atualização, né? O dia que ainda não tá com essa nova atualização. Aí no dia 3 de setembro, meu amigo, eu tava jogando tranquilo no gás. Tranquilo mesmo. Cara de porra, como você tá dominando tudo. É porque o gás já tá nerfado, como você sabe, né? Uma espécie toda atualização. A Garena quer nerfar mais ainda. Opa, e agora tá de ser curioso aqui? Se eu não me engano, tinha não, hein? Ih, Japão, negócio é. Isso ficou até evoluindo mesmo. Cara, então, meu irmão, tava muito de boa. Tava acostumadaço a ficar no gás. Eu sabia o tempo por dia, a gente era automático. Cara, eu vou te falar aqui, quando eu acordei hoje, baixei essa atualização e fui entrar no gás. Cara, eu fui eliminado duas vezes pro gás, cara. Duas vezes. Eu, cara, eu perdi. Eu meri pro gás, meu irmão. Né? Mereu. Moreu. Pois é. Cara, eu me ferrei duas vezes pro gás, à toa. Porque agora o negócio tá feio. O Camus. Vê só o Camus. Não tá... Só o Camus sem nada. Sem kit, sem nada. Não aguenta mais direito nem a segunda safe. Antigamente mesmo, só o Camus. Só o Camus não, né? Porque eu tô com o Camus forte. Só o Camus forte. Ele, dois, não tão aguentando mais até a segunda safe. Calma, que agora já vai entrar a solução. Eu também não sou... Não sou doido de só te falar aqui o problema e falar a solução, né, cara? Falar aqui o problema aqui pra você. E cadê a solução, né? A solução é simplesmente isso aqui, ó. Cara, você tem que fazer isso aqui. Se você não fizer isso aqui, você tá perdido. Perdido mesmo. Nem adianta tentar ir pro gás. Você tem que pegar um carro, beleza? Que, claro, você tem que botar a micha. Bota a micha aí também, meu irmão. Bota a micha aí, que ela vai ajudar demais. Beleza? Você tem que pegar um carro e sair do gás. Sair do gás pra quê, calma? Resetar o dano. Sabe por quê? Porque quanto mais tempo você fica dentro do gás, mais ele fica forte. Beleza? E quando você sai, é como se você tivesse resetado o tempo que você tava. Então vai começar a contar do zero, beleza? Tipo, se você estiver no gás há um minuto, o gás tá forte. Se você estiver no gás há 10 segundos, não. O gás tá de boa ainda, beleza? Então, ó. Você saiu aqui, tranquilo. Resetou. Você voltou pro gás, agora vai começar a contar de novo. Um segundo no gás, dois segundos. Entendeu? Quando estiver lá por dois minutos, você tem que fazer isso de novo. Você tá vendo? A segunda safe, só assim você vai ficar de boa no gás. Você vai ficar de boa só desse jeito. Porque o nerf, o nerf que eles botaram, né? Na estratégia do gás, né? Ele, ele o acho, eu tenho praticamente certeza. E ele foi nesse negócio, nesse negócio do gás que não tá da gente agora. Tá ficando embaixo do negócio de EP, né? O negócio em laranja. Foi nessa evolução. Quanto mais tempo agora que você fica, mais o gás te ferro. Mas se você não ficar muito tempo dentro do gás e ficar resetando, aí sim. Aí sim, cara. Aí sim você tem uma chance. Beleza? Aí sim você consegue ainda fazer isso. Preste atenção. Eu vou te mostrar, né? Mais pra frente aí. Bora ver também. Até, aposta aí. Comenta aí, meu irmão. Comenta aí até qual safe você acha que a gente vai conseguir ficar no gás. Beleza? Comenta aí. Ó, e a caixa, beleza? A caixa aqui, essa caixinha. No nível 2, parece que é nível 1 não presta. No nível 2, ela te dá umas coisas muito legal, cara. Te dá muito kit. Porque te ajuda muito pra fazer a estratégia do gás, beleza? E eu tava esperando ali o ping melhorar, né? Parece que o ping não... Olha aí, o ping tá de sacanagem de novo. Não, tranquilo. Já peguei um kitão, outro kitão. Meu amigo, é de kitão e kitão. A gente enche o nosso papo, meu amigo. A gente enche o nosso mochila. Traga que eu traga. Meio engraçador de capacete. Beleza, acabou grana. Acabou grana, né? É, é. Grana tá pouca aqui. Falindo, falindo agora. Mas beleza, tá no tranquilo. Peguei aí. Opa, mas kitinho no vó é cruzar, meu irmão. No quatro. Cara, tá vindo quatro kit. Acho que foi alguém que dropou não é possível. Beleza. 20 vivos. Tranquilo? Tá 20 vivos. Cara, uma coisa que eu notei é que agora tem um escudo ali embaixo. Eu não sei como é que eu tô ganhando aquele escudo. Eu não tô nem de... Nem de Shani. Nem de Antônio. Eu acho que agora esses personagens de cura... Tô dando um pouquinho escudo também. Eles tão curando escudo, meu irmão. Tem Antônio. Corra nova, hein? Tem corra nova. Porra aí. Tô sabendo. Então, ó. Já fiquei muito tempo no gás. Seguido. Tá entendendo? Atual uns três minutos dentro do gás. Sair de novo pra recontar. E aí sim o gás não me machucar muito. Beleza? Até agora. Segunda safe a gente tá de boa. Eu queria ver a gente tá de boa. Meu irmão, se eu tivesse nessa segunda safe. Terceira safe aí. Sem resetar o dano. A gente já tava assim rodando lá, viu? Ó, e tem que ter um doido atirando ali. Saia, meu irmão. Calma, eu vou pro outro carro. Não é que eu sei que ele vai explodir esse bicho safado. Eu vou pegar esse daqui e vou... Rodar. Meu fora. Falou. Ataram. He, he. Beleza. Bora aqui ir arrudiando, né? Que a gente arrudia aqui, ó, ó, ó. Até chegar lá na safe, bichão. É, meu irmão. Você tá precisando... A gente não tem rotação. Rotação das melhores que tem. Por aqui não dá muito certo. Tá muito longe. Por aqui vai dar certinho. Não vai dar certo porque eu não vou passar pelo mar, né, bicho? Mas... Mas você entendeu aí, né? Vamos chegar ali pelo cantinho, pela negativa, que é sempre mais seguro, sempre mais confiável. Beleza? Olha, e essa dica, essa dica já mereceu seu like. Meu irmão, deixa o likezão. Explora o botão do like aí, pra eu saber que você tá gostando do vídeo. Beleza? Se por acaso aparecer o botão de raipar, vou pedir pra você clicar, raipar o vídeo. Cara, ajuda demais também, tranquilo. Então, beleza? Você não precisa também, não precisa raipar não. Só o like já... Meu irmão, eu fico feliz demais, beleza? De coração mesmo. De coração. Olha, é o seguinte. Já estamos chegando na quarta, sexta, quarta, né? Já estamos chegando. Nós estamos na terceira, vamos chegar na quarta. Daqui a pouco, se eu não me engano, a última é a sexta, né? Depois dessa, se eu não me engano, tem uma, duas. E, cara, estamos sobrevivendo. Estamos sobrevivendo, meu irmão. Você tá vendo aí que o negócio tá bom, hein? Tá dando bom. Nova atualização. Ainda não, cara. Não, hoje não, meu irmão. Hoje não. Fica pra próxima, porque hoje você me pediu a gente de fazer isso até agora, não. Cara, é o seguinte. Essa atualização... É, o gás ficando mais forte, não tem tudo de ruim, não. Você vai conseguir ficar menos tempo do gás, vai precisar se esforçar mais pra fazer uma estratégia, vai. Mas o que isso significa? Que todo mundo também vai precisar se esforçar mais. E quanto mais a pessoa precisa se esforçar, menos gente vai fazer. É, adivinha só, menos gente vai fazer, cara. Então, você que vai continuar nessa estratégia vai se dar muito bem. Porque os medrosos aí, né? As medrosinhas aí. As crianças aí que vão ficar com medo aí. Que agora o gás é terror. Não vão conseguir. E você que vai estar lá fortão, né? Porque assiste aqui meu canal, sabe de todas as novidades. E você vai conseguir ficar no gás enquanto todo mundo tá com medo. Quero ver se isso aí não é insano. Beleza? O que não é insano é esse ping aqui que vai ferrar a gente. Meu irmão, meu irmão. O que que tá acontecendo aqui, velho? Ô, gás. Se acalma. Piga. Clica nesse vídeo, tá na sua tela. Ô, se não fosse esse ping. Clica nesse vídeo, tá na sua tela aqui lá. Eu te mostro como ganhar muito ponto. Beleza? Como ganhar muito ponto nessa nova temporada 41. 10 pontos pra mim aqui no Quas Mestre de Honra. É insano. Clica aí. Tô esperando lá. Fui.